Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um desafio para nós aqui do Matemática na Madrugada. Nós vamos longe, nós vamos longe. Que horas são, diretor? O que? Tá bom. Ele falou que não ia para contar. Então tá bom, nós vamos longe. Tem um desafio bem bacana, que infelizmente desta vez não foi cobrado pelo Enem deste ano 2020, 2021, mas é que às vezes tira o sono das pessoas. Mas com certeza alguma coisa assim, ou pelo menos semelhante a isso, pode ser cobrado no vestibular da Federal do Paraná ou em outro vestibular qualquer pelo Brasil inteiro. Certo? Então vamos a esse desafio em 3, 2, 1, 0. Eu vou aparecer no cantinho, tô aqui, pronto, fui embora. Você sabe que aqui, no Aulas na Web, também conhecida como Matemática na Madrugada, aqui não tem macete, aqui não tem palavrão, aqui não tem essas bobagens aí. E eu não sou edutuber, nem coach, nem digital influencer, porque eu não sou retardado. Eu sou apenas professor, apenas professor. Então um desafio bom, bem bonitinho. Log de, olha que coisa graciosa que nós vamos ver aqui. Raiz de 5 mais raiz de 2, que multiplica. Raiz de 5 menos raiz de 2. Por que é que tem 2 parênteses? O filinho tem esse parênteses de fora, que é um parentesão, e tem um parênteses de dentro, que é de cada uma das funções. Ou seja, este é desse e este é desse. Certo? Função não, de cada um dos trechos aí da nossa, como se diz por aí, da nossa continha. Nós temos algumas propriedades do log que a gente sabe que poderiam ser usadas. Por exemplo, você sabe que o log de AB, ou seja, o log do produto, é obrigatoriamente o log de A mais o log de B. Isso você sabe. Ficou o quê? Ficou fora? Ah, pare, só reclama. Pronto, agora dá para ver. Pronto, está aí. Então, o log do produto é a soma dos logs. E claro, de maneira análoga, o log da divisão transformar o CA em o log da subtração dos logs. Certo? Você sabe disso. Mas se você olhar para esse de cima, cara, a gente poderia muito bem aplicar isso daqui. Mas não iria adiantar nada, porque eu teria, de um lado, log de raiz de 5 mais raiz de 2 na base 3, e do outro lado, log de raiz de 5 menos raiz de 2 na base 3. Você veja que, independente do horário, os imbecis, os idiotas, continuam com a moto, com o escapamento aberto. Então, não adianta gravar de madrugada, não adianta gravar de manhã, não adianta gravar de manhã, não adianta gravar à tarde, porque os idiotas continuam com a moto, com o escapamento aberto. Então, bem devagar, concentremos-nos, concentremos-nos na continha. Muita gente não nota que o grande segredo está aqui. Eu tenho raiz de 5 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Se você for pensar bem, se você for prestar atenção, vamos chamar a raiz de 5 de A, e a raiz de 2 de B. Então, eu tenho A mais B de um lado, e olha que bonitinho, A menos B do outro. Ah, parece que eu lembro, isso aqui é um produto notável, claro que é. Isto aqui é quadrado de A menos quadrado de B, horas. Ah, que bacana, eu não lembrava. Claro que não lembrava. Então, eu sempre digo o seguinte, aqui não tem macete, aqui não tem palavrão, aqui tem matemática. Aqui tem matemática. Então, a frase que eu sempre digo para os senhores é, pergunte para a questão o que temos. E claro, pergunte também o que queremos. O que temos é um produto de logs, lembre que se não diz nada aqui no meio, obrigatoriamente tem um sinal de vezes escondido aqui. Então, nós temos um log de um produto de uma base 3. Só que a grande sacada dessa questão foi justamente colocar raiz de 5 mais raiz de 2 de um lado e raiz de 5 menos raiz de 2. A banca, quando coloca essas coisas, espera, ela espera de verdade que você lembre, aliás, eu também espero que você lembre desta propriedade aqui. Certo, para todo mundo? Muito bem. Então, continuando. Vamos reescrever esse negócio aqui ao vivo e a colhos para todo o Brasil. Log na base 3D. Raiz de 5 mais raiz de 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Só estou reescrevendo. Para nós, o A será a raiz de 5 e o B será a raiz de 2. Então, o que eu tenho na verdade? Eu tenho log de A mais B que multiplica A menos B. Nós sabemos que isso, obrigatoriamente, será quadrado do A menos quadrado do B. Por quê? Porque é um produto notável. É um produto notável. Então, esse negócio aqui de dentro, todo esse negócio aqui de dentro é exatamente igual a isso daqui. Só que olha que a parte boa. Então, como a gente sabe quem é o A e quem é o B, isso aqui transformar-se A. Você gostou da mesóclise? Pois é. Quem é A ao quadrado? Bom, se o A é raiz de 5, então eu tenho raiz de 5 ao quadrado, ou seja, olha que bonitinho, mata isso com isso, A ao quadrado é o próprio 5. Quem é B ao quadrado? É raiz de 2 ao quadrado. Mata a raiz com esse 2 e teremos 2 mesmo. Então, olha que bonitinho. Quem é A ao quadrado menos B ao quadrado? Isso aqui fica 5 menos 2. 5 menos 2 até ontem dava 3. Filhinho, propriedade número 0 de logaritmo. Quando o logaritmando é igual à base, isso aqui tudo dá 1. Você pensa, ah, velho, por favor. Não é verdade. As pessoas não lembram. Aquilo que eu vou dizer aqui, vou ficar no cantinho um pouco para dizer certas coisas. Quando esse exercício parece complexo, porque tem lá um produto de dois termos, um é raiz de 5 mais raiz de 2, o outro é raiz de 5 menos raiz de 2, não queira aplicar direto aquela propriedade de que o log do produto é a soma dos logs. Não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que a banca espera que você veja? Ela espera que você veja que este termo vezes este termo é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque aqui é A mais B, aqui é A menos B. O produto deles dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Claro, para todo mundo isso também. E daí quando você chega aqui embaixo, que você vê que se o A ao quadrado é 5, ó, mais um idiota da moto, escapamento aberto. Se o A ao quadrado é 5 e o B ao quadrado é 2, eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. E log de 3 na base 3 é 1, porque eu vou colocar bem no cantinho, bem pequenininho a propriedade. Log de A na própria base A é 1. Claro que ficam aqui as restrições com relação ao log. A base não pode ser 1, tem que ser positivo. Claro, pode ser fracionário, mas nunca 1 e nunca negativo, né? Por favor. Claro, para todo mundo isso, questãozinha tranquila e boa nesta madrugada aí de sábado para domingo. Nós teremos aí, o quê, diretor? Tudo isso. Vão aguentar, não? Tá bom. 728. Ok? 729 questões. Já foram duas. Faltam só, é, 727. Então dá uma descansada, respire profundamente, porque essas coisas não caem, essas coisas despencam. Então pode ser que a federal do Paranã cobre isso ou outra qualquer federal cobre essas propriedades de log. Lembre que no Enem as coisas são diferentes. Lá conta-se uma história e pergunta-se uma coisa no meio do caminho lá. Aqui não. Nos vestibulares, obrigatoriamente, na primeira e na segunda fase, eles perguntam o resultado da continha. Não tem história nenhuma. E quando tem uma história, ela tem pé e cabeça. Ou seja, conta-se uma história rapidinha, em uma linha, duas no máximo e pronto. Faz a continha aí. Já no Enem, tem toda aquela história que o senhor sabe. Daqui a pouco a gente vai resolver, por outra maneira, uma maneira talvez um pouco mais técnica, aquela questão lá do pergolado. Mas isso daqui a pouco não é pra já. Daqui a pouco que horas, né? Ainda hoje. Então tá bom. O senhor disse, eu vou fazer. Então segure aí, porque eu vou e quem sabe eu volto. Grande abraço. Fui. Fui.